Oi, oi gente, tudo bom com vocês? Eu sou a Duda Santiago, sejam bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou estar cantando O.O. do Any Mix e eu espero que vocês gostem do cover. Se você é novo por aqui, por favor, inscreva-se no meu canal, ativa o sininho pra você não perder nenhum vídeo novo e já vai deixando seu like. Comenta aqui o que você achou do cover e compartilha esse cover com seus amigos e familiares. E interagindo com o meu vídeo, é assim que o YouTube vai entender que você gosta, né, do meu conteúdo. E assim ele sempre vai te notificar de vídeos novos. Me sigam nas redes sociais, arroba dudacantiago__m e é isso. Bora pro cover. E aí, 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 E Tchau, tchau O que é isso? 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 Gente, o vídeo já te fez, espero que vocês tenham gostado, beijão, até a próxima e tchau!